O terror dos modinhas Me perguntaram como estava indo as coisas Fiquei calado a resposta seria uma má conduta Educação no mundo tá virando uma piada Então troquei a Dory pelo Tiago Ventura Estraçalei com uma punch, nem rimava De sério pra ter fé que o inimigo cai Me construí sozinho, eu aprendi sozinho Mudei a frase da família, tal filho, tal rua É porque ainda estou na luta Nós plantação e eles muda Sintonia, chove, chuva, brilha, lua Se essa rua fosse minha eu colocava todo mundo pra pensar Pra saber como é que tá, onde que o paque tá Sem dinheiro é aí que tá, então como é que fica? Elevada, muito ódio, nada nos facilita Grifa esses versos, talvez um dia tu precisa Grifa, sonhos de ter roupa de grife De BMW desviando dos patifes Só cheguei agora e já tem grifo, amor de bife Tudo anda errado, MC que se agride Lutando pra ter armas de elite Tão esquecendo que o céu é o limite E eu que estou nascendo a mocota E só você não viu isso daqui não é pitbull Todos querem ser o vilão glú-glu Todos querem fazer o flow fly full Partir pedologia, eles viram um avestruz Grita, grita que é favela Mas carrega a responsa piscando o cu Nem quero saber nessas fitas Fica quieto, minha resposta dá até medo Tenho que fazer dinheiro de um dia até mais Meu filho comprando brinquedo Dinheiro pra levar para o recreio De poder dar tudo o que eu não tenho Viver na piscina o dia inteiro Levar minha mãe para um passeio Na frente de casa um morteiro Lembra daquele menino arteiro Hoje é artilheiro, fugindo dos arqueiros Ar que roda entre as narinas Que anda virando os imãs Que vem com alguns poderes de um deus grego E eu que me sinto mal mesmo E eu que me vejo no espelho Não paro de sonhar o dia inteiro E eu que já estou cansado de ver minha família precisando E no bolso não tenho uma nota de dinheiro Minha mulher que quer a nossa casa e me cobra Meu filho crescendo a cada hora Trampo tá difícil pra porra O jeito é virar rap Ou quem sabe cê jogador de bota Já dominei o trap, o boom back Tô chegando, se prepare, man, essa é a fita Fiz uma oração, ele disse vai com calma A prata vai no corpo e o ouro pra família Meu filho tá com nove meses, já vencei as vezes Será que eu volto a fazer aquelas fitas? Aí é zica, melhor não Esse favelado aqui de um jeito ou de outro Ainda vai vencer na vida Vai fazer o que? Não vem entender, não vem me dizer Se sua própria alma se pence vender Pra render um rap mais prazeroso A ponto delas gostarem e chegar a ponto G E o favelado tenta na intenção de ajudar Para que no futuro não esteja sofrendo Constelação sempre avisando É vocês que vão cair E é só vocês que nós tão vendo DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Me perguntaram como estava, então Ainda vai ver o que? Não vem entender, não vem me dizer Se sua própria alma se pence vender Pra render um rap mais prazeroso A ponto delas gostarem e chegar a ponto G E o favelado tenta na intenção de ajudar Para que no futuro não esteja sofrendo Constelação sempre avisando É vocês que vão cair E é só vocês que nós tão vendo Me perguntaram como estava indo as coisas Fiquei calado a resposta que seria uma má conduta Educação no mundo tá virando uma piada Então troquei a Dory pelo Thiago Ventura Estraçalei com uma...